E aí rapaziada, beleza? Mais um vídeo aqui do canal Criando por Hobby Dessa vez pessoal, trazendo um vídeo pra vocês No vídeo de hoje eu quero falar pra vocês sobre a questão da Eva Que eu tô dando a última chance a ela Eu pensei... Eu tava pensando em algumas coisas sobre a Eva aqui E dei outra chance pra ela A Eva vacilou muito, tá galera? Espero que a qualidade do vídeo não esteja ruim A Eva é uma fêmea muito boa que gala os olhos direitinho E ela não, né? O macho gala Vou dar uma chance pra ela Como vocês viram o vídeo aí Eu... Ele já tava galando ela Só que eu separei, botei ela no viveiro Não deu muito certo Por quê, galera? Porque ela tinha colocado um ovinho apenas E quebrou o ovo Eu tava fazendo um vídeo... Eu ia fazer um vídeo especial de quatrocentos... É... Quinze minutos Só que... A Eva... Quando eu tava gravando Eu vi um ovo quebrado Aí eu falei... Não, desisto Não vale a pena gravar especial desse jeito Então... Aí eu falei assim... Ah... Vou tentar dar uma chance pra ela E... Pro Adão, né? Porque... Eu sei que saem todos os periquises Na maioria verde Mas eu quero tentar tirar amarelo Que nem ele Porque ele tem uma gerética muito boa E que não saiam todas as fêmeas Como aqueles filhotes Saíram fêmeas ali, ó Gente, eu tirei os ninho, tá? Não tava dando certo Não tem casal suficiente pra criar Então... Gente, pra vocês terem noção Tem... Uma... Duas Três fêmeas Um... Um macho E esse aqui não vou contar Porque ele não faz nada E... Sei lá Não sei se é macho ou velho Porque muitos comentaram que era macho Não criou Então pra mim Ele tá sendo só Uma ave minha mesmo Como pet Não pra criar É... Espero que vocês entendam É... Acabou de parar de chover Tá tudo nublada E ela tá ali, ó Dentro do ninho Coloquei uma pedra de calça lá pra ela Aquele negócio branco lá E coloquei uma pedra de calça aqui, ó Branca Aqui, ó E... O Adão já casalou com ela duas vezes Naquela... Eu não... Não sei se eu consegui gravar Não, eu não gravei ele a casalou, não É... Então... O vídeo de hoje Eu quero falar sobre isso Então, pra quem... Eita Quebrou um negócio aqui, galera Putz Pra quem não tá entendendo O sentido do vídeo que eu tô gravando hoje O vídeo é exatamente pra falar sobre O Adão e a Eva Que eu tô dando outra chance A Eva tá lá dentro, lá Não... Acabei de colocar, então Organizei agora do melhor jeito Aquilo não passa, tá, galera? Não passa Foi eu que arrumei essa gaiola aqui, ó Então, eu tô aí dando mais uma chance pra ela É... Se ela não tirar No mínimo Dois filhotes Ela vai sair da criação Permanentemente Tá, gente? Eu sei que eu tô sendo meio chato com a Eva Mas... É isso que eu vou ter que fazer Porque senão... Porque ela é muito brigona Bate nos seus periquitos Mesmo sem ninho No viveiro Ela bate Então... É a última chance Que eu tô dando pra ela Pra criar Ela vai ter que tirar No mínimo Dois filhotes Não vou mexer no ninho Vou deixar aí É... Vou esperar aqueles filhotes De lá nascer Porque são Dois ovos galados Que tão ali dentro É... Vou esperar Dois... Os filhotes nascer Tiver com uns Quinze, vinte dias Pra depois Olhar o ninho dela Quem sabe Se eu olhar antes É porque já vai ter filhotes Entendeu, galera? Pode ver que ela tá pedindo gala São aves bonitas É... Esse macho aqui Tem mais de dois anos Um macho Ótimo Único macho Que tirou filhotes Aqui na criação Ah, galera Quero falar pra vocês também É... Tava esse macho aqui Tá vendo? Eu tinha colocado Eu não sei se no vídeo Eu mostrei Mas esse macho aqui Acasalou uma vez Apenas com aquela lá Mas provavelmente Que não galou Se eu tiver a sorte Vai sair Pode sair Filhote dele Por quê? Depois que ele acasalou Ela botou um ovo Um dia depois Quem sabe Não saiu com a genética dele Talvez, né? Então vamos aguardar aí Pra ver se Vai acontecer coisas boas É... A criação Tá valendo muito a pena A criação Me distrair muito também Olha só Dois filhotes brigando Dois filhotes não Dois machos brigando Então galera Também vou mostrar Uma novidade pra vocês Olha Olha o que que eu fiz Olha o tamanho Desse comedor Calma aí Deixa eu gravar de um jeito aqui Deve eu mostrar Olha o tamanho Desse comedor Galera Muito grande E ele é fundo Ele é fundo Já pra os periquitos Não desperdiçarem Galera Tem bastante comida aqui Tá? Antes que fale Ah, mas não vai gastar Muita comida Não, mano Só porque Ó Eu botei ele raso Ó Ó Eu botei ele bem raso Pra estender até lá Aí eles não desperdiçam Essa foi uma ideia Que eu pensei Que eles não Assim eles não desperdiçam Tá? Se eu ouvir algum barulho de fundo Peço perdão E a vida que segue Vamos continuar gravando aqui É A câmera tá um pouquinho ruim Pra gravar Mas eu vou continuar gravando Olha meu fofinho Olha meu fofinho Meu fofinho Ó galera O que acontece Eu pego o bebedouro Ó Ó Ó Ó Ó Ó Eu vou desligar A luz aqui Calma aí Pronto Pra ser natural Ó só Tchum 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 tch Olha como eu montei a gaiola Ficou ótimo, né? Então logo logo ela vai começar a casar lá com ele Olha, pedindo gala, tá vendo? Então, se Deus quiser vai dar tudo certo E vamos falar aqui sobre os filhotes Filhotes não As aves que estão aqui Vou fazer a ovoscopia nesse vídeo também Vou dar um pause e bora fazer a ovoscopia Ok? Então galera, já peguei a lanterna aqui do celular Aqui tá o ninho Eu coloco a gaiola sempre Desse jeito aqui, ó Pra não cair no chão, ó Que eu não quero que caia Bem apoiada, né? Não encostar na tela porque afunda Então eu vou abrir aqui o ninho e vou mostrar pra vocês Aí galera, pra não acontecer nenhuma fuga Ali, ó Fica tampada ali pra ela não conseguir entrar Por enquanto Olha como é a fêmea Pra quem ainda não viu direito Que eu tô gravando poucos vídeos A minha meta era postar um vídeo por semana Mas tô tentando postar mais, tá? Aqui, ó São três ovinhos Então Eu só vou colocar três ovos Antes era quatro Só que sumiu o outro Então eu vou pegar o ovo e vou colocar ali Tá? Pera aí Então galera, o ovo tá galado, olha Primeiro o ovo galado O dia que eu fiz a ovoscopia, galera Não deu pra ver direito, ó Eu não consegui ver direito Porque os ovos estavam muito novos Mas tá galado, tá vendo? Vou colocar aqui de volta Oi, 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 oi Vou encostar aqui pra não bater E vou pegar os outros dois de uma vez Só tô pegando os outros ovos aqui, galera Aqui, ó Outro ovo tá galado também, ó Vamos ver se eu consigo tirar Vou pegar um... Vou ir devagarinho Só pra não engaçar, ó Tá vendo? Galado Então o segundo ovo galado Ela desfoca assim mesmo, então Desculpa aí, tá galera? Oi, se encostar o ovo aqui direitinho Ó como é que eles ficam, galera Direitinho aqui A divisória é muito importante Num ninho O ovo não rolar pra cá E aqui, ó Foi ela que fez Foi tudo isso aqui Foi tudo ela que fez Eu não coloquei nenhum tipo de serragem, tá galera? Ela fez sozinha Então tá aqui o outro ovo Rezando pra ele se tá galado Galera, eu vou dar um pause aqui Vou dar uma olhada de direito Se não tiver galado Eu jogarei fora Galera, esse ovo aqui tá galado É porque não dá pra ver direito, tá? Mas ele tá bem novinho Tem no máximo dois dias, três Tá bem novinho Eu vi um azaizinho lá dentro É, realmente tá galado sim Tô vendo o bichinho se mexendo Então são três ovos galados Podem ser três filhotinhos Se Deus quiser vai dar tudo certo Então vou encerrar o vídeo por aqui Se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Valeu Falou e fui Tchau Tchau Tchau